Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, um programa sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Erika Brás e é um prazer tê-los aqui. O Cadastro Único é o mapa das famílias de baixa renda no Brasil. É por meio dele que o governo federal conhece melhor a realidade de cada família. Nessa base de dados está a identificação de cada pessoa inscrita, como endereço, escolaridade, situação de trabalho e renda, dentre outras muitas informações. Desde janeiro de 2023, o governo federal tem trabalhado para qualificar o Cadastro Único, que estava abandonado nos últimos anos. A próxima etapa será uma reforma no sistema, que vai modernizar essa importante ferramenta de aplicação das políticas públicas. E para falar sobre esse assunto, eu convido aqui a secretária de Avaliação e Gestão da Informação e do Cadastro Único, Letícia Bartolo. Secretária, bem-vinda ao Fala MDS. Muito obrigada, Erika. Eu agradeço a vocês, a toda a equipe do Fala MDS e agradeço principalmente a vocês que nos acompanham nesse Fala MDS. Muito bem. Antes de começarmos essa conversa, eu quero convidá-los para entender e conhecer mais as ações do MDS pelas redes sociais. Bem, pelo Instagram, basta nos seguir pelo arroba mdsgovbr, pelo YouTube, arroba mindesenvolvimento. Tem também o canal oficial no WhatsApp, basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social e, claro, o Disque Social pelo número 121. Para entender melhor sobre o Cadastro Único, eu vou chamar um vídeo para a gente conhecer, entender do que se trata esse cadastro. Vamos lá? O que é e para que serve o Cadastro Único? O Cadastro Único diz quem são e como vivem as famílias que mais precisam de apoio no Brasil. Com o Cadastro Único, as famílias de baixa renda podem receber benefícios sociais de acordo com as suas necessidades. Por isso, é muito importante manter o Cadastro da sua família sempre correto e atualizado. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Secretária, então como a gente viu, o Cadastro Único é a porta de entrada das famílias para os programas sociais do Brasil. E eu queria entender o que foi feito nesse pouco mais de um ano e meio para qualificar esse cadastro. Érica, quando a gente fala de Cadastro Único, a gente fala de história de um patrimônio da sociedade brasileira. Então, sem querer atravessar o nosso roteiro, eu acho que vale a gente resgatar, ainda que seja em três minutos, para quem nos acompanha, a história dessa ferramenta. Porque aí todo mundo entende melhor qual é a importância do que a gente está fazendo e o que aconteceu com o cadastro. Eu vou voltar em três minutos, gente, eu prometo, alguém marca meu tempo. Eu vou ter que voltar em 2000, 2001. É o período em que o Governo Federal começa a implementar programas de transferência direta de renda. Ali em 96 tem o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, mas ele era pago para o fundo municipal e o município passava as pessoas. Ali em 2000, 2001, a partir das experiências subnacionais, Campinas e Brasília com o Bolsa Escola, o Governo Federal resolve começar a implementação desse programa de transferência direta. Então, ali se cria o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação. E se percebe, desde então, que se trabalhavam com cadastros distintos, cada cadastro se observava um pedaço da família e que, assim, havia superposição. Uma família podia ser atendida duas vezes, enquanto a outra ficava sem nada. E aí já há a percepção. Puxa, a gente precisa de um instrumento que convirja os esforços voltados para a população mais vulnerável. E nasce o Cadastro Único em 2001. Ele nasce, eu brinco, ele nasce mais como intenção do que como gesto, tá? Porque, na verdade, o cadastro só toma forma quando, em 2005, na verdade, em 2003, surge o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único tem a gestão unificada ao Bolsa Família. Ali que ele começa seu processo de melhoria e qualificação. Você imagina que a gente está falando de registros de informações no início dos anos 2000. Então, imagina que tinha uma série de problemas e muitos problemas já datados, né? Daquela época, eu não faço muito julgamento, sabe? Porque as coisas dos anos 2000 não podem ser como as coisas que são em 2024. Aliás, esse é um problema. O cadastro ficou parado de 2010 até agora. Então, nós estamos com o Cadastro de 2010. Pois bem, desde então, eu conto essa história porque estava lá, menina ainda, né? Nós fomos evoluindo o cadastro, estudando junto com o IBGE, com o IPEL, que a gente podia melhorar, em dezembro de 2010, 8 de dezembro, a gente lançou a versão 7 do cadastro, que é essa que está ainda em vigor, tá? Que já trouxe uma série de melhorias. Um, ela era online. Não era mais o município manda e depois recebe um arquivo retorno. Para quem é mais antigo, vai lembrar que era como os arquivos da receita, que a gente mandava e depois ficava esperando um retorno do Imposto de Renda, lembra? Então, até 2010 funcionava assim. Aí, o cadastro, ele sai com muito mais perguntas para mapear o perfil da nossa população vulnerável, com questionário para a população de rua, um questionário para identificar famílias indígenas e quilombolas, num sistema online, com todo um processo de capacitação. Isso permite que, a partir de 2011, o cadastro dê vazão a todo o Plano Brasil Sem Miséria. E aí que o cadastro cumpre o seu objetivo de ser usado por uma vastidão de programas, tá? Estava tudo indo bem, aí o cadastro sofre um solapamento nos anos que vão aí até 2022, né? Se você pegar de 2016 a 2022, basicamente não houve evolução no cadastro único, tá? Então, nós ficamos com o cadastro, do ponto de vista tecnológico, parado em 2010. E por que isso é muito ruim? Porque hoje a gente tem mais complexidades em segurança da informação, hoje a gente tem outras necessidades de captação da informação e outra necessidade de agilidade e outras possibilidades de integração de bases. Então, quando a gente percebeu em 2023, houve um solapamento da qualidade das informações do cadastro, até 2022. Em 2023, eu brinco, a gente foi tratar da parada cardiorrespiratória que o cadastro sofreu. Então, puxa, eu preciso ressuscitar o cadastro. Trabalhando com municípios, aportamos 200 milhões de reais a mais no programa de fortalecimento emergencial do cadastro único no SUS, para garantir a retomada da qualidade das informações e da capacitação dos nossos mais de 40 mil operadores em todos os CRAS, postos de cadastramento específicos, no Sistema Único de Assistência Social, né? Em todos os municípios brasileiros. Esse trabalho apresentou bons resultados. Lembro que também, em 2023, a gente começou a trabalhar integração de informações. Então, em 2023, a gente integrou ineditamente as informações do cadastro com as informações de emprego formal e previdência, também ineditamente com as informações de escolaridade e escola dos beneficiários do Bolsa Família. Então, foi um longo processo em 2023. Emergencial, sim, mas já observando as entregas estruturais. Para que, ao longo de 2024, então, a gente possa aqui conversar sobre essa reforma estrutural no Sistema de Cadastro Único. Muito bem. Muito obrigada pelo histórico. Vale, sim, muito a pena para a gente dar continuidade nessa conversa. Agora, secretária, o Sistema do Cadastro Único vai passar agora por uma reforma, como a senhora já antecipou. A partir de março de 2025, os municípios contarão com uma plataforma mais moderna e intuitiva. O que motivou essa reforma, secretária? Acho que eu já te respondi um pouquinho. Pessoal, desculpa que eu falo um pouco sem parar. Mas o que motivou essa reforma foi a obsolescência. Assim, o cadastro, como eu disse, tinha uma parada cardiorrespiratória e tinha uma doença crônica, que é o fato de ele estar obsoleto tecnologicamente. E a gente precisava cuidar disso. Então, acho que agora a gente fez um trabalho que vai trazer o Cadastro Único a ser reconhecido novamente como tecnologia social inovadora no mundo inteiro. Secretária, e como está sendo feita atualmente essa integração de dados? Ah, eu acho que falando sobre a integração, que eu também falei um pouquinho, hoje como é que acontece? Bem, o cadastro, então, ele estava isolado das informações, né? O que a gente fazia desde 2005? Cruzava, recebia uma base, cruzava com o cadastro, passava para os municípios. Aí, enfim, via alguém que tinha emprego, tinha que cruzar com o cadastro, mandar para o município, dá um prazo de seis meses, o município tinha que ir atrás da família ou a família buscar o CRAS para atualizar a informação. Do ponto de vista da correção dos pagamentos que o cadastro gera, isso é ruim porque você podia ficar ali seis meses pagando um benefício errado, né? Do ponto de vista da vida da pessoa mais pobre e do operador do cadastro, também era ruim, porque se o governo federal já tem uma informação, não precisa pedir que o município apure novamente, né? Então, em 2023, a gente já deu um grande passo de inovação que é integrar informações. Como eu já falei, é como se eu colasse as informações que eu tenho no nível federal de tempos em tempos dentro do cadastro único. Assim, todos os programas que operam o cadastro único podem ver essa informação. O operador na ponta também pode ver essa informação na hora de cadastrar a família. Mas com um sistema novo que a gente quer muito mais, a gente quer interligar a base de dados online, tá? Então, na hora de fazer o cadastro, o operador vai consultar, por exemplo, vou cadastrar a Érica, a Érica vai me dar o CPF dela, eu já vou, as informações da Érica já vêm ali, né? Se a Érica tem emprego, recebe um benefício previdenciário, isso já vem ali. O operador não vai ter de mais preencher e a família não vai ter que declarar. Então, eu estou falando de uma conversa online entre base de dados, que vai economizar o tempo do cidadão, o tempo do operador e garantir mais fidedignidade, ou seja, garantir que as informações do cadastro único efetivamente reflitam a realidade das famílias. Um cad único mais moderno. Bem mais moderno. Isso. Agora, sobre a implementação, ela vai ser feita em etapas sobre essa reforma? Ela será feita em etapas no seguinte sentido. Em dezembro, a gente lança. Observe. Nós já pegamos, coletamos subsídios dos municípios. Então, perguntamos assim, o que a gente pode fazer para o cadastramento ser mais ágil para vocês, né? Então, a partir desses subsídios, nós fomos melhorando o sistema, que está agora em homologação. Em dezembro, a gente lança o sistema. Agora, nós falamos, nós estamos falando de um sistema que está em todos os municípios e abrange mais de 40 mil operadores. Então, em dezembro, a gente lança. De janeiro até março é o tempo de capacitação. Nós teremos capacitações específicas com trilhas formativas para garantir a melhor formação possível dos nossos entrevistadores e operadores do cadastro único. Eles vão ter até março para se capacitar. Então, em março, a gente, como diz, a gente vira a chave. A partir da segunda quinzena de março, os municípios passam a operar o novo sistema de cadastro único. Secretária, e depois dessa reforma, o cadastro vai ser mais fácil evitar fraudes, irregularidades, a entrada ou a permanência de beneficiários nos programas sociais, de forma, como eu disse, irregular? Vai ser também. Essa é uma outra vantagem do sistema. Melhora a vida do cidadão, a vida do operador e também a segurança da informação. Porque nós vamos no novo sistema, nós vamos avaliar não só se o CPF da Letícia é da Letícia, ou seja, se o CPF é do titular que está dizendo que é. Mas vamos ver se aquele CPF está regular, se aquele CPF está suspenso. As informações de emprego e previdência, elas vão estar online. Então, eu vou saber melhor o rendimento formal daquela família. E acho que vale, então, do ponto de vista dessa informação, de evitar fraudes, grupos que se organizam para fraudar benefícios, certamente o novo sistema também vai ser mais eficaz. E eu acho que mais ainda, que eu acho que a gente não ressaltou, e eu não sei se está no nosso roteiro ou não, e eu acho importante falar, é que o cadastro também já se integrou agora ao longo de 24, com duas informações muito importantes. Uma delas é a informação de insegurança alimentar, que é coletada pelos agentes comunitários de saúde. Gosto sempre de lembrar que é a nossa primeira integração de dados entre cadastro único e saúde. Então, já no cadastro único, eu tenho um campinho marcado para cada família que o agente comunitário de saúde encontrou em risco de insegurança alimentar. E quem a gente encontrou em risco de insegurança alimentar e não está no cadastro, serve para quê? Para a gente encaminhar para os municípios e pedir a buscativa dessas famílias. Outra informação muito importante é a de violação de direitos, que vem da proteção especial do Sistema Único de Assistência Social. Então, aquela família que sofreu uma violação de direitos, ora, se ela já está em uma condição de vulnerabilidade socioeconômica, a violação de direitos torna ainda mais vulnerável. É preciso que o poder público haja com rapidez para atendê-la. São informações também que já estão no cadastro único. E que serão também muito mais eficazes, terão uma conversa com o cadastro único muito mais rápida a partir do novo sistema. Nós falaremos mais sobre a reforma do cadastro único no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O Fala MDS está de volta recebendo hoje a Secretária de Avaliação e Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartolo. Secretária, com tantas informações na sua base, o cadastro único também é uma importante ferramenta para estudos, análises. O MDS possui algumas plataformas e ferramentas, como o Observatório do Cadastro Único e o Monitora MDS. Eu gostaria que a senhora nos explicasse, então, como funcionam e para que servem essas plataformas. Nós temos algumas plataformas. Eu acho que o nosso ministério também é inovador, porque tem muitas plataformas de gestão da informação e trabalha muito com transparência de informação, sabe? Eu vou começar pelo Monitora, que o Monitora não tem só a ver com cadastro. Aí a gente vai para o Observatório. O Monitora é uma ferramenta, o Monitora MDS, também acessível ao público, tá? É só clicar ali em Monitora MDS, onde a gente coloca as metas do planejamento estratégico do MDS para que a sociedade possa acompanhar seu cumprimento. E agora a gente também coloca as metas do PPA, do Ministério, de alguns programas já, acho que já temos seis programas. Para quê? Para que cada pessoa que esteja interessada em acompanhar como é que o Ministério está se desenvolvendo em relação a cada meta, tenha essa oportunidade. Já o Observatório, ele é uma ferramenta muito interessante, porque ele humaniza os dados do cadastro, sabe? Muita gente não sabe a enormidade de dados que o cadastro tem. Mas o cadastro é o nosso mapa de pobreza multidimensional. Então, ele me diz quem são, onde vivem e do que precisam as famílias mais vulneráveis. O que são as famílias mais vulneráveis do ponto de vista do cadastro único? São aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, tá? Então, essas famílias, elas são cadastradas pelos municípios e têm informação atualizada diariamente, milhares de famílias entram ou atualizam os seus dados, tá? E a gente coleta informações, o município coleta informações sobre acesso à água, acesso ao esgoto, como é que é o destino do lixo daquela família, como são as condições da parede do domicílio, se há banheiro, se há um adensamento excessivo que indica déficit habitacional, escolaridade, como você falou, trabalho, escolaridade, que posto de saúde que frequenta, qual é a escola que frequenta. Então, também de povos e comunidades tradicionais específicos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, acampados, assentados. Então, o nosso cadastro, ele traz uma série de informações muito valiosas para a gente fazer estudo, fazer pesquisa e, principalmente, para agir. Porque eu acho que a gente não pode ter acesso a dados sobre o que nos dizem, né, o que mais precisam as nossas famílias e parar no estudo, né? A gente estuda para agir. A gente faz o monitoramento das ações para, se for preciso, corrigir rota e melhorar o atendimento de nossa população. E o observatório, ele traz essas informações de uma maneira muito gráfica, muito amigável. Então, você vai clicar, a gente tem um filtro ali, isso só começa com as famílias de até meio salário mínimo, para fins de comparabilidade entre os municípios, não é? Então, ali você pode escolher filtrar. Eu quero saber quantas famílias têm pessoas com deficiência que dependem de cuidado de terceiro e moram em habitações muito precárias. Por exemplo, aí você vai ter essa informação pelo Brasil, por estado, por município e até o nível de CAC. Se um centro de referência e assistência social quiser saber o que as famílias daquela região em que ele atua mais precisam, pode olhar no nosso observatório do cadastro único. Agora, a gente está conversando sobre a importância dessas informações e elas precisam estar atualizadas, né? O público precisa garantir essa atualização. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também. Como também incluir as pessoas que ainda estão fora do cadastro único e a atualização, ela é periódica, como é que funciona? Bem, o cadastro funciona assim. As informações têm de ser atualizadas a cada dois anos ou a recomendação é que sempre que houver uma mudança importante na vida daquela família, que haja uma nova atualização cadastral. Mudou de casa, nasceu alguém, faleceu alguém, essa informação precisa vir para o cadastro, né? Para refletir a realidade daquela família. Lembro que o cadastro, o protagonismo do cadastro está no município, que é o município responsável por coletar essas informações com veracidade. E por isso é muito importante também esclarecer essas famílias. A família tem que ir lá sabendo qual a importância de fornecer todas aquelas informações, sabe? Que ela não está só pleiteando um benefício monetário ou outro benefício monetário, mas que ela está tornando visíveis as suas demandas. É como se ela estivesse dizendo assim, Oi, Estado brasileiro, eu preciso disso, disso e daquilo. Então, se a família não preenche direitinho o cadastro, ou o município preenche com descuido, a gente não vai saber. E aí a gente perde informação, é ruim para todo mundo, principalmente para quem mais precisa. É prejuízo, né? Só prejuízo. A busca ativa garantiu a entrada de milhares de pessoas nos programas sociais do governo federal. Nós vamos ver num vídeo a seguir como é feita a procura pelas pessoas para que elas tenham acesso aos seus direitos. Aqui em Campo Grande, com a vinda do Procard a partir de janeiro, nós estamos intensificando essa busca ativa, trabalhando direcionado exclusivamente nas comunidades indígenas, quilombolas, daquelas pessoas com deficiência, que têm dificuldade de se locomover até uma das nossas unidades. A sua detinia é terena. A sua detinia é terena, da região lá de Kidauana. Graças a Deus que eu vim aqui, porque eu tinha acabado de ter um neném também, e eu tinha que incluir ele, não tinha incluído ele, só estava eu e essa menina. Agradeço muito, né? Plus, ter vindo, né? Se não fosse ela, né? A Débora ali, que não viesse até em casa, né? Porque eu sempre, tipo, como eu falei para ela, ah, eu vou lá semana que vem. Foi aí, né? Meio longinho daqui, dando colúmbio até ali no... no craze do Vida Nova, né? E eu fui deixando, fui deixando. E certo dia ela apareceu aqui em casa aqui. Foi muito importante, né? Com o Procádio do Governo Federal, a gente teve condição de ampliar e qualificar ainda mais esse trabalho. Essas iniciativas nos ajudaram, não só aproximar das comunidades, a acelerar o processo, né? De limpeza da base cadastral, de atualização da base cadastral, para a gente poder ter essa convicção, que é a convicção que o Ministério está nos ajudando a partir de janeiro a construir. que, de fato, são as famílias que mais precisam, que estão acessando os benefícios. Eu consegui pagar meu aluguel, aí peguei e fui despejada. Despejada eu fui... eu fui me oferecer uma vaga para eu poder trabalhar numa casa. Aí eu não conhecia as parcerias do craze, as meninas do craze, nada. O belo dia teve a surpresa de chegar a Kelly e ir em casa, o sistema social quer. E a Kelly ficou muito, assim, surpreendida, o sistema social ficou muito surpreendida com a minha situação, muito comoovida, sabe? Ficou triste, porque meus meninos aqui eram uma situação precária, tipo, fome, tudo. Nós organizamos a busca ativa. Entrevistadores sociais, os nossos educadores, vão nas casas procurar as pessoas, buscar as pessoas, dialogar com elas. E eu acho que eles fazem um serviço muito importante na cidade, porque, através deles, eles conseguem descobrir as pessoas que precisam, né? Realmente, dessa ajuda do governo, que é o Boas Famílias. Ótimo, por causa que a gente se sente mais seguro, né? Sabendo que eles vêm na casa e vê a necessidade da gente, daí eles sabem que eles não estão dando para a pessoa que não tem precisão. A busca ativa tem nos ajudado a alcançar famílias que moram em condições de difícil acesso, como também indivíduos em situação de ruas e, muitas vezes, famílias que desconhecem seus direitos. Como a gente não tem condições, né? É muito gratificante para a gente, né? E a gente agradece eles vindo à porta da gente, né? E é uma felicidade para mim, né? Poder estar aí com eles aqui, para poder continuar recebendo o meu Boas Famílias, né? O Maués, hoje, ele é um município referência para o estado do Amazônia. Ele foi o município que mais recebeu recursos do PROCAD, que é o Programa de Aperfeiçoamento do Cadastro Único. Nós traçamos uma estratégia para fazer essa busca ativa de todas essas famílias que fazem parte, hoje, do Cadastro Único. Procuramos, encontramos, ela conseguiu fazer o Bolsa Família dela. É ela e sete crianças dentro do Bolsa dela. Ela estava muito alegre, feliz, desses 1.800. E quanto você vinha o dinheiro lá? Eu fiquei nervosa com a dela. Fui tirar o meu dinheiro. Aí eu comprei, eu comprei o sexto trabalho, que é o que você tem hoje e agora. Aí eu fico plantando sandália, eu comprei comida agora para o meu filho. Ela vai poder ganhar esse dinheiro, mas as crianças têm que estar todas na escola. Com o PROCAD, quando a gente tem esse programa específico, que pensa na qualidade dos dados, é muito importante para a gestão, porque a gente tem a oportunidade de garantir que as famílias que realmente necessitam, elas acessem os programas e benefícios e corrigir eventuais equívocos e erros de cadastramento que foram feitos nesse processo. Então, tem sido, de fato, um renascimento do Pacto Federativo entre municípios, estados e união no Brasil, de janeiro para cá. Assistimos na prática tudo o que a gente conversou aqui, né, secretário? Muito bonito o vídeo da busca ativa. Acho que bonito e acho que tem três aspectos, o dois, se eu esquecer o terceiro, anotei três na minha cabeça. que são interessantes nesse vídeo, né? Acho que primeiro fica claro o papel do município e ficou clara a importância do PROCAD. Esse vídeo é de 2023. Então, a gente está falando do nosso ano de reconstrução. Os municípios falaram muito da importância e da qualidade de informações. Segundo aspecto que eu acho que vale mencionar é que eles falam muito do Bolsa Família. E, claro, o Bolsa Família é o principal programa usuário do cadastro, maior, né, em termos de quantidade de famílias e pessoas atendidas. Mas eu quero lembrar que o cadastro hoje é usado por mais de 30 programas sociais no governo federal, tá? E se eu penso em governo federal, estados e municípios, são mais de 2 mil programas sociais. Quando eu falo programa social, muita gente que não entende da área fala, ah, 2 mil benefícios de dinheiro? Não. A gente está falando de programa de adaptação, a gente está falando de programa de saneamento, a gente está falando de programa de acompanhamento das famílias. Aqui no governo federal, aí tem os benefícios, BPC, o pé de meia, o próprio Bolsa Família, mas toda a estrutura do SUS também, com o serviço do SUS, se alimentam das informações do cadastro único. Então, o segundo aspecto é que a importância do cadastro fica muito visível. E o terceiro ponto, não sei se vocês perceberam, mas cada vez que um entrevistador vai à casa de uma família, ele está com um formulário impresso. Aí eu volto ao novo sistema, porque como a gente está com um sistema obsoleto, um sistema que vem lá de 2010, 2011, ele não é responsivo, quer dizer, ele não se adapta a um tablet. Então, ou a pessoa preenche diretamente no CRAS, no computador online, ou se eu vou à casa da pessoa, eu tenho que levar um formulário impresso. Ou então, eu vou ter que levar um laptop, com internet. O novo sistema vai ser responsivo. Então, se a pessoa tem um tablet, vai ter também um aplicativo offline. Então, se eu vou a um lugar que não tem internet, eu vou poder preencher no tablet, depois eu descarrego essa informação para o sistema online. Então, além de tudo, a gente também vai economizar papel. Secretária, agradeço demais a sua presença aqui no Fala MDS, trazendo para a gente o que vai ser essa reforma. E eu quero já convidá-la para, daqui a algum tempo, a gente falar sobre a reforma já tendo ocorrido, o que mudou. Talvez convidar aqui um município também, que é, como a senhora falou, que coloque o Cadastro Único em prática, lá na ponta. Muito obrigada mais uma vez. Érica, muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. Eu peço que acessem o nosso Observatório do Cadastro Único. Vejam também o nosso índice de vulnerabilidade das famílias do Cadastro Único, que traz 40 indicadores de vulnerabilidade para vocês olharem, mapearem e organizarem seus serviços. E lembrem-se, o cadastro é importante para todo o Brasil. Se souberem de alguém que está dando a informação errada do cadastro, de propósito, podem ligar no 121, na ouvidoria do Ministério, e fazer a sua denúncia. Se souberem de alguém que está fora do cadastro e precisa estar, vamos garantir os direitos de quem mais precisa, vamos encaminhar essa família ao CRAS mais próximo na sua cidade. Muito obrigada e uma boa tarde a vocês. Obrigada, Érica. Obrigada também a todos vocês que estiveram aqui conosco no Fala MDS, um programa sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para saber mais, siga-nos no Instagram, pelo arroba mds.gov.br, no YouTube, arroba mindesenvolvimento. Estamos também no canal oficial do WhatsApp, é só buscar pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E, como a secretária disse, o 121 é o Disco Social. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho